Fala pessoal, tudo bem? Retornando, depois de duas semanas e meias de férias, desde 2017 eu não tirava férias, estava precisando recarregar um pouco das baterias. Mas vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Bradesco e BB lançam OPA pela Cielo. É uma aposta no modelo integrado. Como a gente sabe, a Cielo vem perdendo bastante market share nesses últimos anos e Banco do Brasil e Bradesco decidiram tentar fechar a capital da Cielo. Vamos entender um pouco das razões pelas quais essas instituições decidiram fazer esse movimento e qual é a vantagem de você ter um modelo integrado no setor de adquirência. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons o delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Em menos de uma semana, a gente vai dar início às turmas do primeiro semestre de 2024 do General Business Program. O GBP é o nosso curso mais tradicional, onde a gente apresenta todo o ferramental de business que você precisa para acelerar a sua carreira. Soft Skills, Comunicação e Negociação Empresarial, Finanças, Matemática Financeira, Contabilidade, Finanças Corporativas, Valuation e Investimentos, assim como Marketing, Estratégia Corporativa, Modelagem de Negócios e Problem Solving. A gente ainda tem vagas para as turmas de segunda e quarta presencial na Avenida Paulista, sábado, turmas presenciais na Avenida Paulista e turmas virtuais. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas do primeiro semestre que ainda tem vagas abertas. Bom, vamos começar esse BTC News explicando um pouco das razões pelas quais a Cielo está tomando essa decisão de fechar capital, ou pelo menos tentar fechar capital para trabalhar nesse modelo integrado. Então, vamos lá. Tudo começou com a abertura de capital da Cielo, que no passado se chamava VisaNet. Eu peguei uma notícia aqui do dia 26 de junho de 2009. Record! A abertura de capital da VisaNet levanta 8,4 bilhões de reais. Qual que era a ideia? A ideia era você conseguir chamar novos investidores, levantar 8,4 bilhões, dado que o mercado de adquirência estava se desregulando e aí provavelmente ia entrar vários outros concorrentes. A VisaNet, que era líder de mercado naquela época, precisava de dinheiro para conseguir organizar a sua operação. Perfeito! Naquela época, pessoal, o market share da VisaNet, que hoje chama Cielo, era de 46,8%. Então, era líder disparado no setor. Qual que foi o problema? O problema é que eu estou mostrando para vocês aqui na tela que o market share hoje da Cielo é 21% e ela perdeu a liderança. Para quem? Ela perdeu a liderança para a rede, que é a operação de adquirência do Itaú. O Itaú, ele tomou uma decisão um pouco diferente da Cielo. Vamos ver? Então, lá no dia 8 de 11 de 2007, ela também fez a abertura de capital da sua operação de adquirência. Então, a IPO da Rede Car eleva lucro do Unibanco. No entanto, ela mudou essa estratégia lá em 2012, 24 de 9 de 2012. Itaú consegue a adesão necessária para fechar capital da Rede Car. Qual que era a ideia? A ideia do Itaú era a seguinte. Se a gente integrar a operação de adquirência com a operação bancária, a gente consegue ter um meio para aumentar as nossas contas empresariais. Qual que era a ideia? Trabalhar com margem. Então, você aperta a margem na parte de adquirência, mas você obriga as empresas a abrindo uma conta empresarial. Então, é assim. Você quer ter uma taxa mais competitiva na sua operação de maquininha ou cartão de crédito? É muito simples. Você tem essa taxa mais barata, desde que você abra uma conta empresarial. Por que o Itaú faz isso? Porque ele consegue trabalhar com uma margem mais apertada na adquirência. No entanto, ele recompõe essa margem apertada com produtos empresariais que ele vai oferecer para esses novos clientes. E foi com essa estratégia que a Rede, junto com o Itaú, executaram a estratégia de crescimento. E deu certo? Deu certo, pessoal. Notícia do dia 7 de agosto de 2023. Rede, credenciadora do Itaú, assume liderança em meios de pagamento ultrapassando a Cielo. E os resultados do Itaú foram sensacionais. No fechamento de 2023, olha o que aconteceu. Itaú Unibanco registra lucro de R$ 35,6 bilhões em 2023, uma alta de 15,7%. Ou seja, está provado que, por resultados, operação integrada entre adquirência e instituição financeira funciona. Olha que interessante, pessoal. O Santander tentou ir para uma estratégia diferente. Então, no dia 18 de outubro de 2021, a estreia da GetNet na Bolsa. O Santander foi e fez a abertura de capital da GetNet. Qual que é o problema? Você não consegue fazer a sua jogadinha de margem. Desistiu rapidamente dessa ideia. No dia 20 de maio de 2022, o trader voltou. Sete meses depois, Santander quer tirar GetNet da Bolsa. Então, a gente viu que esse modelo integrado funciona. Quem tentou ir para um outro modelo de estratégia separada entre adquirência e instituição financeira desistiu, que foi o caso do Santander. Então, eu estou mostrando de novo aqui o market share só para mostrar para vocês o seguinte. A GetNet estava com 13,4%. E aí, depois que fechou o capital, começou a usar essa mesma estratégia da rede e já está com market share de 14,1% aqui no terceiro trimestre de 2023. Como a gente viu, a rede vem crescendo bastante e assumiu a liderança. Agora está com 23,3%. E a Cielo, que não tem esse modelo integrado, vem perdendo market share consistentemente. Agora é a segunda do mercado com 21%. Sem contar, obviamente, o ataque de Stoney, que está com 11,1% e PagSeguro com 10,6% de market share. E aí, o que acontece? A Cielo, ela vai perdendo participação de mercado, vai perdendo a curva de experiência. E os resultados vão ficando cada vez mais apertados, né? Então, saiu uma notícia aqui do dia 30 de setembro de 2020. Análise de Cielo. Algo tem que ser feito. Pior que está, não pode ficar. Por quê? Porque as margens estavam ficando muito apertadas. Estava perdendo market share e ainda estava perdendo rentabilidade na sua operação. O que aconteceu? A Cielo começou a fazer um grande movimento de corte de despesa, que até funcionou em termos de margem. Mas, em termos de market share, como a gente está vendo, não está funcionando. Eu peguei aqui os resultados fechados de 2023. Em termos de receita consolidada, houve uma queda aqui de 1% da receita, chegando a 10,6 bilhões aqui em 2023. As margens melhoraram. Passaram aqui margem bíblica de 35,7 para 41,7, 6 pontos percentuais a mais. Só que tem um problema, pessoal. O corte de despesa, ele consegue levar a empresa até um determinado patamar. Se você quiser continuar sendo competitivo, você tem que voltar a ter competitividade, principalmente em ganho de participação de mercado. E a Cielo, ela está com esse problema. Ela está conseguindo até melhorar suas margens, mas ela não está conseguindo ganhar mercado. E, como a gente sabe, a Cielo, ela tem dois controladores, o Bradesco e o Banco do Brasil. E o Bradesco, pessoal, está com resultados muito ruins. Olha essa notícia aqui, que saiu do dia 7 de fevereiro de 2024. Ações do Bradesco caem dois dígitos após balanço e lhe deram perdas do Ibovespa. Então, o Bradesco está sofrendo, porque ele não consegue fazer o que o Itaú consegue fazer. Ele traz mais contas empresariais, apertando margem ali na operação de adquirência. Por quê? Porque, além do Banco do Brasil, você tem vários minoritários junto com o Bradesco que não permitem que essa estratégia seja executada. E agora a gente entra na notícia principal, que a decisão mais correta que está sendo feita, pelo menos na minha visão, é o fechamento de capital da Cielo, para você conseguir fazer essa estratégia integrada que o Itaú vem executando há vários anos e que vem dando resultados. Agora a gente entra na notícia principal e vamos ler essa notícia de perto aqui, para a gente entender qual é o racional desse movimento. Vamos lá! Os acionistas controladores da Cielo, o Bradesco e o Banco do Brasil estão propondo uma OPA, oferta pública de ações, por 100% do capital, tentando tirar a companhia de adquirência da Bolsa no momento de perda forte de share e alto turnover na liderança. Os controladores estão oferecendo pagar R$ 5,35 por ação, um prêmio de apenas 6% em relação ao preço de tela. A ação subiu 20% nos últimos seis meses. Com esse prêmio de 6%, provavelmente eles não vão conseguir fazer essa oferta pública. Vão ter que aumentar um pouquinho, mas vamos ver o que vai acontecer. Caso a transação vá adiante, o Banco do Brasil ficaria com 49,99% do capital da Cielo e o Bradesco com o restante. Hoje, o Banco do Brasil tem 28,65% das ações ON e o Bradesco 30,06. O racional da operação é simples. Além dos ganhos de eficiência e da redução de custos por não ser mais uma empresa listada, a saída da Bolsa permitiria ao Bradesco integrar a operação de adquirência com seus negócios bancários. Ficou muito claro para o mercado que o produto vencedor é o integrado, disse o analista de uma gestora que não tem o papel. Ao integrar, você não precisa ganhar na adquirência, porque pode ganhar no crédito, na conta, em vários outros produtos, como eu expliquei para vocês. E quem tem aula aqui na BTC sabe que eu já explico essa estratégia da rede há muito tempo e que agora, a princípio, eles estão tentando corrigir isso na Cielo. O movimento do Bradesco vem um pouco atrasado, 12 anos depois do Itaú ter percebido a mesma coisa e feito a OPA da rede. Para Edson Santos, o ex-CFO da Rede Car e ex-CO da Global Payment, a estratégia do Itaú deu muito certo. Tanto que, no ano passado, a rede assumiu pela primeira vez a liderança do mercado, ultrapassando a Cielo. A cada R$100,00 de transação de cartão, uns R$25,00 passam pela rede hoje, uns R$35,00 são feitos por cartão do Itaú e uns R$25,00 são depositados numa conta do Itaú. Isso dá um poder muito grande para combinar serviços e preços de uma maneira interessante. Permite baixar preços de um lado e ganhar do outro, disse Santos, que é aquela jogadinha de você trabalhar com margem de um lado para o outro, que o Itaú vem executando nesses últimos anos, né? Nos últimos anos, a Cielo parece uma sanfona em termos de estratégia, disse o executivo do setor. Uma hora ela corre atrás de market share, outra reduz despesas para ganhar margem, depois volta a correr atrás de share, para depois querer buscar margem de novo. No segundo trimestre do ano passado, a companhia perdeu a liderança do mercado de adquirência pela primeira vez na história. Não é um desastre total, mas é um momento muito desafiador, disse o executivo. Então, para quem já teve aula aqui na BTC sabe, quando você consegue integrar essas operações, você tem uma flexibilidade estratégica muito forte. Isso daqui é o que a GetNet vem executando. A Stony, ela também já está fazendo essa estratégia de uma forma diferente, porque ela começou com adquirência e está criando os seus produtos financeiros para conseguir ter essa operação integrada. PagSeguro ainda não fez nenhum movimento nesse sentido, só que a Cielo, que não fez também nenhum movimento nesse sentido, vem perdendo bastante market share. Agora, com esse fechamento de capital, eventualmente você consegue integrar essas operações, tanto com a operação do Bradesco que está precisando, porque os resultados estão muito ruins, e também consegue fazer isso com o Banco do Brasil. O que se espera é que se essa oferta pública de ação for bem sucedida, você fecha o capital da Cielo e essas duas instituições bancárias vão começar a ter um ganho de market share também nas suas contas empresariais. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma decisão, na minha visão, muito bem acertada. Vamos ver se o mercado vai aceitar. Está surgindo aqui, pessoal, alguns BTC News passados para vocês se atualizarem? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!